A paz são as irmãs, amém Está feliz que Jesus dá a auto glória a Deus, glória a Deus Está muito feliz, dá a auto glória a Deus, glória a Deus E só para matar o inferno de raiva, dá a auto glória a Deus, glória a Deus Louvado seja Deus, aleluia Abra com a Bíblia do livro de Efésios, capítulo número 6 Louvado seja Deus Efésios, capítulo número 6 Deus abençoe a vida de cada um Está aqui conosco nesta noite Os demais que nos acompanham Pelas redes sociais Que Deus possa abençoar A cada um Efésios, capítulo número 6, capítulo 6, versículo 3 Quem achou diz amém Amém Quem ainda não achou diz misericórdia Vamos falar bem que as terças feiras no último dia em cima Essa última terça Deus encheu a te explicar com a sua glória Você está convidado Louvado seja Deus É fé no capítulo 6, capítulo 6, versículo 13 Diz assim Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais existir no dia No dia no dia, e havendo feito o dono, ficar feliz, coloca aqui o dedo, dá a mão para o teu irmão do lado, aperta o teu dedo, se você apertou e me deu o colar a Deus, aperta de novo e tem que dar uma aleluia, louva, deseja a Deus, olha para ele, dá um sorriso, alega a vida dele, mostra os 32, os 32 deles, tá bom? fala para ele assim, ei, bota mais força nesse negócio aí, fala assim, ei, Jesus, te amo, muito, fala a parte difícil agora, e eu também, te amo, levanta as mãos ao cérebro, com a cabeça que está escorrendo, vamos fazer mais uma canção, pai, madri, mais uma vez nós te curamos, ficamos exaltando, mais uma vez nós podemos se digitar com a presença neste lugar, em meio das nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas transgressões, mesmo assim, sou o Deus, abriu o amor de Deus, e nós somos criados, e nós somos criados por isso, o Cordeiro, meu Deus, meu Pai, está neste lugar, e eu me apresento muito ao Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, neste momento eu peço ao Senhor, que os céus continuem a peça de vocês chegar, e a casa continuem cheia da glória, o que o Senhor tenha falado através da tua palavra, como está escrito em João capítulo 3, versículo 30, que o Cordeiro de todas as coisas, e eu digo, que o Senhor cresça a justificar, em nome de Jesus, Amém? Sempre abençoado, o Senhor me abençoado, o Senhor me abençoado, Louvado seja Deus! Queridos e amados irmãos, hoje estamos no culto profético, quinta-feira, pouco mais da metade da semana, E nós precisamos falar Do amor de Cristo E com o tema líquido Que o qual nos foi dado Para pegar essa noite Deus me deu uma mensagem Uma palavra Para passar para a gente A píblia dos históricos A píblia de número 53 Vai dizer que a palavra Que o Senhor não volta Vazia Mas ela cumpre O mandato que ela fez Para qual ela foi mandada Ela cumpre o propósito para qual ela foi mandada E por si só Só a situação daquilo que nós fizemos Nessa noite Já é o suficiente Para dizer que o Senhor já está clarando Mas eu queria falar A respeito do texto Que nós lemos Um texto que nós Os humanos ouvimos várias vezes Exemplar as negações Ao longo da nossa vida cristã Mas que Deus hoje Me trouxe mais uma vez Mais uma revelação Dentro Da maior revelação que existe Que é a palavra de Deus Que é a Bíblia E o texto que nós lemos E o texto que nós lemos Portanto, tomai toda a matura de Deus Para que não possamos resistir o dia Mal Completo a dizer Completo a dizer Para bem e ver tudo Ficar firme Em outras leções E a gente E permanecer E na mal Aleluia Mas a parte do texto Que eu quero tirar Nesse recícule E não vivo É a parte onde está afirmando Que existe o dia mal O dia de provação O dia de tombeno O dia de tribulação Baseado nesse recícule Efésios Carlinhos No centro Versículo 13 Nós podemos afirmar Que existe sim O dia mal E se alguém algum dia Perdeu Ou afirmou Que há sentado Jesus Você não teria mais problemas Desconfie Porque o próprio Jesus diz No mundo teremos atensões Mas fique com ânimo Porque eu já venci o mundo Mas a vida prima Não temos o dia mal E a gente Que ele tomou Faz um questionamento A Deus Por que Nós passamos Por dias mal Porque passar por dias bons É muito fácil Como a gente costuma dizer Costumar de coisa boa É fácil Difícil é costumar de coisa ruim Você não tem ninguém Que ganhou Que foi bem suscetido De um negócio Que deram Que prosperou Se matou Porque não Porque eu prosperei Não porque eu ganhei O dinheiro Porque eu descobri Porque minha família Está tudo bem Não Mas de repente A gente escuta notícias De pessoas Que vieram Chegar o ponto Da carta da sua vida Porque enfrentou O dia mal E a Bíblia E a Bíblia leva Para a gente Se revertir Das armaduras De Deus Para que Passando por esse Dia mal Nós continuemos Firmes Na Bíblia Mas eu quero Passar nos textos Bíblicos E tentar entender A Bíblia Buscando e cavando Na Bíblia A gente chega A conclusão Que existem Dois fatores principais Só existem Dois casos De provação Ou de provações E nós temos Que entender isso Porque se nós Não entendemos O motivo Da nossa provação O mais provável É que a gente Não assente E não saiba Reagitamente Dessas provações Quantos de nós Já paramos E questionamos A D. Mas Senhor Por que Estou passando por isso Por que Me sobrevente Esse mal Por que Estou passando Dessa provação É só comigo Por que É mais difícil Para mim É mais difícil Quantos de nós Já paramos E muitas das vezes Não conseguimos Me encorrar Algumas vezes A gente só Ajoelhou E chorou De antes Que o Senhor Tamanho Era todo Convocado Por essa provação E muitas das vezes Na maioria das vezes Deus me responde Mas nós conseguimos Sentir E confirmar Que em todas as vezes Ele esteve Do nosso lado Passando por cada provação Qual é o tipo Da minha provação Cavando Eu cheguei a um texto Que está em Gatos Capítulo 6 Versículo 7 Ao 10 Onde mais Está escrito Não se engane Deus Não se deixe Escarnecer Tudo Quando o homem Quando parma Isso O lirá E vou ler A Bíblia vai dizer Tanto no livro De José Quanto no livro De Progresso Capítulo 1 22 Todos os dois textos Vão dizer Que aquele Que planta Vento Corre A tempestade No livro De José Vai dizer Por que plantou O vento Você Vai correr A tempestade As vezes Não entendemos Por que passamos Por certas Impulações Por certas Inovações Mas No livro De Gatos Capítulo 100 Versículos 7 Ao 10 Vai falar Porque a gente Quando a gente Corre Em José E Prover Diz Se a gente Vai estar Vindo A tempestade E certa Feita Estava eu Uma lojinha Que eu tinha Para lá Sentado No balão Aqui na Vicente Setembro Em frente Do outro Lá da rua Tinha um plantado Um milharal E Deus Me fez Refletir Naquele dia A respeito Desse texto Dessa Inalhação Quando eu Lê Para o milharal Deus Falou comigo E me fez Entender Conforme as coisas Que nós Já conhecemos E de fato Eu fui pesquisar Para ver Quando eu Lê Para o milharal Eu falei Rapaz Que milharal Dormir Grande E fiquei olhando Cada pé Tinha três Quatro Até cinco Esquidas De milho Mas na verdade Para nascer Um pezinho Quatro Cinco Esquidas De milho Nós não precisamos De muitos Caroços De milho Se você Perguntar Para algum Algo Algo especialista Da área Algum Agrônomo Ele vai dizer Que cada Colo Que você Plantar Ele tem Aproximadamente Cinco Sessenta Sentidos De um Para o outro E você Pode plantar Três No máximo Quatro Caroços de milho E eu E ainda Estar aqui Conversando Com alguém Da área E me falo Olha Se você Jogar um Cunhado Maior Com dez Caroços de milho Não vai Prestar Aquele Pezinho De milho Porque ele Nasce Um Tuxo Com Várias Notificações E não Pronta Nada Tem Que ser Três Ou Quatro Caroços De milho Mas Quando você Pronta Três Ou Quatro Caroços De milho No momento Certo Aquele Pezinho Vai dar Três Quatro Até Espigas De milho Milhares De caroças De milho E Deus Te fez De fato E você Vai pensar No plantio Todas Essas Várias Que nós Plantamos Só Para poder Colher O monte Só Que a Pista Também Afirma Que Tudo Não é Só De Mão Tudo Que eu Plantar Eu Vou Colher Só Que A mesma Vida Que Eu Vou Ter Que Colher Ele Diz Que Se Eu Plantar Vendo Eu Vou Colher Tempestade E Aí A gente Chega Como Vendo Sendo Três Caras Subir E A Tempestade Sendo A Cara Subir E Muitas Das Vez Quando A gente Está Passando Pela Provação Nós Não Entendemos As Vez Nós Plantamos No Fane Feio Só Que Eu Sou Com E De De Repente Vem aquela Tempestade Toda E A Gente Vai Meu Deus Por Que Estão Passando Por Isso Como O Da Provação Nós Temos Facilidade De Esquecer O Que Nós Fazemos De Mal Aos Outros Nós Tivemos Essa Facilidade Ontem Meu filho Foi O Jiu 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 Outra vez eu estava indo na platina olhando para o rapaz, eu falei, eu conheci esse rapaz, cheio de tatuagens. Ele olhou para mim e não me conheceu. Mas quando eu tinha aproximado a mim, eu disse que tinha de idade, ele e mais três são parças do colégio, invadiram e roubaram, e tentaram a sala da loja do meu amigo. Nós enfrentamos, eu apanhei, o amigo acolhou, o outro acolhou. Ele esqueceu, e no dia eu estava evangelizando na platina, eu falei, meu Deus, olha só, como são as coisas. Vinte e tantos anos depois, eu estou vendo que o William não se esqueceu que ele fez, ele nem me lembra que ele sobrou. Se eu tivesse maldade, se eu tivesse aceitado a Jesus, o que eu ia fazer era recobrar uma porrada, até eu descobrir o que ele estava apanhando. Ainda bem que ele se converteu, não é, tia? Graças a Deus por isso. Eu converti e o meu braço também se converteu, graças a Deus. Mas o que eu perdi, muitas das vezes, porque passamos provações, e um dos motivos para passar nas plantações, é a nossa plantação, o plantio, ele é o pessoal da irmã Macedônia, mas a colheita, ela é obrigada por vir. A colheita é obrigatória, tia, e o pior de tudo que ela tem no último mercado. E se for igual, a mesma plantação do livro, você vai plantar três sofrimentos, vai colher milhares de sofrimentos. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender que os caras do ensinou-se, os caras do ensinou-se, os caras do ensinou-se, os caras do ensinou-se. Não tem? Qual o motivo da declaração? Porém, nós temos dois objetivos principais. Um deles. Um deles. É o que a gente planta. E faço a pedra para você, o que você tem plantado, Deus? Glória a Deus! O que você está plantando? A Bíblia é simcora multiplicada. Se você plantou o verbo, infelizmente a tempestade vem. Entenda nisso. Aceite. Muitos que não aceitam, não entendem. Acabam se desviando, saindo da presença de Deus. Está claro que você conhece disso. Só tem duas opções de plantio. Você está plantando coisa boa, coisa bonita. Se você sai da presença de Deus, meu irmão, porque levantou a provação de coisas que você mesmo fez, infelizmente você começa a plantar mais coisas em mim. E lá na frente você vai ter que colher novamente. Se você não enfrentar a provação agora, ela nunca vai acabar. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça e fala, eu assumo o meu reino. Eu preciso correr. Eu vou correr isso aqui. Mas sabe o que é interessante? No dia de hoje, nós não temos um juiz sobre nós. A Bíblia diz e fala a respeito de um juízo final, onde o Senhor julgará todos nessa terra. Vivos e mortos até mesmo os anjos. Mas neste momento, em João está escrito, filhos, não pertença, não pertença, não pertença, não pertença, mas se for uma causa do pecado, eis aqui uma advogada filha. Glória a Deus. Ei, se tu está passando por uma tripulação, por algo que você plantou, não seja bom porque o Senhor está te ajudando a passar por isso. E é melhor passar por uma tripulação, e é melhor passar por uma tripulação, de montada por Jesus, do que sozinho. O mundo não tem piedade, muito menos o inferno, que está há 24 horas e mudando a terra, procurando alguém pra cá. Não desanime, não desanime, não desanime, persevera, um dos motivos da nossa provação, é o que nós temos com nós. O outro motivo dos dois, que eu trago essa noite, os dois mais motivos para as nossas provações acontecerem, está no livro de Jó. O livro de Jó, os seus 40, dois capítulos, traz e traz uma história do disco, uma história do disco, uma história do dia em volta. A ponto de você começar a ler, se você, quando tiver preguiça, você vai ler tudo no mesmo dia, como foi na primeira vez que eu me deparei com o livro de Jó. Eu não consegui parar, então eu não terminei, porque eu queria saber o final completo. Porque a Bíblia começa a dizer que ele era um homem que tem em mente a Deus. O homem se mudou o coração de Deus, o homem que fazia as coisas do Deus. A Bíblia diz que Jó, a pré-presentada, sacrifícios na oferta, o rei pela sua espada, pelos seus filhos, até por seus servos. A Bíblia diz que na Luz 1, onde ele morava, não tinha ninguém mais próximo de Jó. E ele era servo do Senhor. Mas a Bíblia diz que em certo momento, Deus avisa o diabo no meio dos seus servos e conversa com ele. O que é que ele está fazendo? Está rodando a terra. E o próprio Deus, cita do bom de Jó. Viste, meu servo, Jó. Primeiro ponto, será que Deus deve ser um homem de zero do lado de onde ele está? Será que ele está olhando para você e falando, tu viu o meu servo lá em velho fazendo a obra? Tu viu o meu servo que mesmo no meio da luta, da batalha, da peleja, da palmação, ele não existe e continua fazendo a minha vontade? Será que Deus está falando de ti a teu respeito com o inferno? Porque foi o próprio Deus que deu o currículo de Jó, do diabo. Ele é temente, ele me serve, ele oferece a que diz até que os seus filhos servem. E o diabo, como não aceita a prosperidade e felicidade dos seres humanos, olha para nós que eles estão pecadores, difíceis, com uma facilidade tão grande de querer ajudar as coisas adoras e separadas com a mão do Senhor. imediatamente ele fala, ele só te serve porque o Senhor está tudo para mim. Você tem servido a Deus, por quê? É pelo emprego que Ele te deu? É pela casa e o carro? É pela família que Ele te deu? É pelos bens materiais? É pela tua saúde que tu ainda tem? Por qual motivo você está assumindo a Deus? Qual a tua motivação para estar aqui hoje, nessa igreja, prestando o culto ao Senhor? Foi por uma obrigação? Foi para agradar o pastor? Não é o pastor da igreja? Foi para não descanso? Eu sou um pastor que não vai gostar. Eu não quero, eu quero, eu tenho um filho de amizade. Qual foi o que foi que te motivou de estar aqui nessa noite? Ou foi simplesmente porque você bateu com o vento em seu, seu servo do Senhor? E eu vou para casa ver e adorar a nossa noite? A Bíblia diz que o Senhor autoriza, o diabo, a tatar na joia, você conhece a história? Tira tudo. Tira tudo. Vamos ver. Tu está dizendo que o Senhor serve com o vento em tudo? Tira tudo. Qual a condição? Só não pode matar. Não toque na mão do outro. Não toque na mão do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que tem uma linha de dizer que o diabo está colocando. Que o diabo está te retalhando. Que o diabo está te acertando. Deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz, primeiro, quem é do Senhor, o maligno não toca. Segundo, o diabo só faz qualquer tipo de coisa com os seus demônios se o meu Deus autoriza. Mas a Bíblia diz que o diabo está dizendo que já foi uma vaga. Logo no começo, o diabo pega a autónoma do Senhor autoriza assim. Convaga os demônios. E ali ele mata as criações que o diabo tinha. Tira todas as brinquedas. Derruba as casas que ele tinha. E dentro de uma das casas, no marco, os seus dez filhos. Já o diabo fez quatro horas. Ele perdeu tudo o que tinha. Com certeza, pastor. Ele parou dentro do céu. E se não parou no mínimo, ele pensou. Senhor, o que está acontecendo? Por que o Senhor permitiu toda essa provação na minha vida? Não é pergunto o que nós fazemos na nossa vida. Por que? Qual o motivo da minha provação? Mas a Bíblia diz que o Senhor não respondeu jorindo qualquer ato. E se tem uma coisa difícil para nós que servimos ao Senhor, é agir pela fé. É quando estamos passando por um momento de titulação. Orarmos a Deus. Ele continua acabado. E nós temos tomado a decisão. Eu continuo pela fé creditão. Que Ele vai operar. E lá e retirar essa situação. Ou então o apóstolo na fé. E lá e tudo. Qual a decisão que nós temos tomado diariamente? Todos nós temos provações. Mas o ponto que eu quero chegar é que Jó não plantou nada para poder passar para uma provação. A Bíblia diz que Jó não plantou nem o vento para correr tempestade. Jó não plantou nada para poder passar para o vento para o vento para o vento. É um homem bom. O próprio Deus o chamou de meu servo. O próprio Deus deu o currículo dele para o inferno. Este é meu servo. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia. O Senhor está aqui. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Glória a Bíblia. Glorificada a mão do Senhor. Alguém. Jó não fez nada para passar pela provação. Pastor, irmão, por que ele passou por aquela provação? Se você ver os 40 capítulos de João, você vai entender no final o que aconteceu. No final das contas Já perdeu tudo Bens materiais A família A própria mulher que ele vinha para ir A maldição que o Deus e morre Já com os carros de teia Forçando suas feridas Fichadas Quando o rei se durava Um dia Ele era o maior alvo de sociedade No exibido todos Outro dia ele estava numa situação de mentir Mas a vida não fala Para os seus pais Dois capítulos do livro de Jó Que em nenhum momento Jó Passa de volta e se voltou contra Deus Ele não era Quando ele estava na sargenta Com seus amigos dizendo Confesso o teu pecado E morre Confesso o teu pecado Talvez Deus tenha um exemplo lá de ti A própria mulher que ele vinha A maldição que o Deus e morre A palavra de Deus Já deu Foi E eu De fato não peguei A não ser o pecado Que o homem já carrega por si Mulher Fala-se que é uma louca O bem que esconde Que eu tomo Esses danos Nós aceitamos Não reclamamos Nem o homem Agora que ele Tentou Não permitiu Mal sobre a minha vida Eu não vou aceitar Deus viveu E Deus tirou Louvado Seja o irmão E do Senhor A gente prega e fala a respeito Quando você vai falar de fé Pregação sobre fé É impossível De que ele estava Nós tocávamos Não tocávamos Na fé de jovem Passou por tudo aqui Ele cumpriu o que está escrito Em Efésios capítulo 6 Versículo 13 E havendo passado No dia da calmação Perguntei Na palavra Glória a Deus Dois minutinhos Deve uma passada Calmação Olha Eu estou aqui Alguma coisa Preciso Porque Reconheça A Bíblia vai dizer Para aqueles que Confessa E deixa A alcança O misericórdia Acende Mas tem outra parte Que as vezes Você não plantou E está passando Por uma Tribulação Por uma provação Mas tu não Tomou o motivo De já passar Por essa provação Primeiro Deus conhecia Deus conhecia Deus sabia Que minha louca Minha batalha Minha proteja Ele conhecia Morar com a Deus Deus fez Com o Diário Que é graça Quando disse Ele só te serve Porque você Não abençoa Porque o Senhor Está tudo para ele E o próprio Deus Provou Que já servia Ao Senhor Não porque Deus podia Dar o corpo Para ele Ou que ele Abençoa Por Deus Mas ele servia Ao Senhor Porque ele tomou A decisão De servir a Deus Aleluia Servir a Deus A decisão Eu sigo Até que eu não sigo Ele não é ditador Ele não nos impõe Nada Mas a vida É de Jesus Apocalipse Em São 66 Livros Tem os inúmeros Exemplos De que aqueles Que servem a Deus Além de comer Sem vezes Nessa terra Ainda alcança A eternidade Compensa Sofrer Na presença Do Senhor Para fechar Essa parte Um dos motivos Da minha aprovação É se eu tentei Que ele sentar O outro motivo Sabe qual que é É quando Deus Olha lá de cima Vê você E sabe que você Decidiu Se ele ia a ele Não pelo que ele te dá Mas é pela decisão E aí sabe o que Deus faz Faz o que fez Com o joio No pai Se Deus está fazendo Você passar por uma aprovação Que foi coisa Que você não contou É porque lá no final Ele vai te dar Tudo do ao pai Olha Quem quer ser Depressão do Senhor É quando eu venho lá O que eu vou Já cantar lá O que você Está preparado Para a aprovação Para ser aprovado Tem que passar pela prova É Se tu quer ser abençoado Às vezes Deus Não vai te colocar Na mesma situação Que joga Ele recebeu tudo de novo Se ele já era O mais rico Da De um Ele se tornou Duas vezes O homem mais rico Mas não abandonou O fé Não 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 deixou Que aquelas pessoas Influenciadas Pelo maligno A pessoa Foi Influenciada Na decisão De ser Vida ao Senhor Muitas das vezes A gente quer dizer Que você Que a vida Mas assim Que foi roubou O quarto mês Sucessório Na guerra Na cidade Saúl Davi Salomão Roubou Pega conselho Com os anciãos Anciãos Os anciãos Então Conselho Vão pra ele Ele tá falando Pega conselho Com os novinhos Os novinhos Dá conselho Muito pra ele Ele fez Expandir o rei Ele foi Reduzido A medida da Petagem Às vezes A gente quer Esse ver Conselho Só porque A gente quer ouvir Pra gente Ter uma desculpa De fazer O que a gente Pensa Que tá dentro Do nosso coração Mas é mais difícil Eu comecei Fazer o que é certo Como te dar Em relação Foi eu Que eu Dei alguma coisa Ou o senhor Que está preparado O terreno Pra me dar A bênção Agora Aleluia Pra concluir E encerrar Se você Está passando Para uma aprovação Eu quero acreditar Eu quero profetizar Que ao término dela O senhor Vai te dar A bênção A bênção O que o homem não viu O que o ouvido É preparado Para aqueles Irmão A bênção É apontado A bênção A bênção A bênção A bênção É apontado A vida Eterna Compensa Para permanecer A bênção É capaz que Deu progresso E é para nós Mas precisamos Continuar Em meio A adversidade Aí vem Paulo Resime toda essa história Uma vez A partir de hoje Nós lembramos toda essa história Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possamos resistir No dia novo E haver passado Tudo Permanecer na palavra E a consequência disso São bênçãos nessa terra E no fim da nossa avançada Louvado seja Deus A Deus capítulo 24 Mas aquele que perseverar O que é o fim será Amém Glória a Deus Quer receber a fé do Senhor? Amém Isaías 2,19 Se quiseres E obedeces Comereis o melhor da terra Quem queres Comer o melhor da terra? Levanta uma palavra aqui Amém Tem que obedecer Obedeceu aqui, pastor A palavra sagrada A palavra que está Pastor Mas é muito difícil É o que eu digo Eu tenho 20 anos Eu luto contra mim mesmo E o maior do que eu sou o Pedro Galo, sabe que o discípulo fala aqui? O Espírito milita Ou luta contra a carne 24 horas Secessantemente Buscando O que eu não faço O que eu quero O que eu quero Eu quero estar na presença do Senhor E alcançar a salvação Eu quero participar das bênçãos de Deus Nessa terra Aleluia Mas o que eu lhe disse Que as nossas maligas Ficou 24 horas Tentando fazer Porque a gente tome a decisão errada Não adianta colocar A culpa De qualquer demônio No inferno No diabo Em luz Não A decisão é Foi eu que tomei a decisão Fique todos os seus perigos Glória Qual o motivo da minha aprovação Foi eu que fiz coisa errada Ou é o signo A preparar o bem-se Louvado seja a Deus Ele é tua mão Feche os teus olhos Glória Que eu quero dar uma Oração De concordância Eu vou falar e fazer a pede Tá bom? Feche o olho Tudo com a cabeça Fala assim Senhor Jesus Senhor Jesus Neste momento Eu reconheço E diga a palmação Amém Eu entendo E consigo Identificar Os dias De provação Que passei Reconheço Que muitos deles Foi eu Fui eu Que consegui Essa provação Mas também Que o Senhor Quer Me abençoar Assim Como fez Como joga Hoje Eu tomo posse A minha vitória Me ajuda A perseverar A continuar Na tua presença Em meio A luta A peleja A batalha A provação Da minha vida Em nome De Jesus